E aí pessoal, no vídeo de hoje farei o unboxing de um novo laptop que comprei recentemente. O antigo estava um pouco cansado, que era um i7 da segunda geração, da marca HP, que comprei há 7 anos atrás. Aproveitei a minha visita aqui nos Estados Unidos para comprar um novo. Eu adquiri pelo site da Costco, já que estava com uma boa promoção. Além de que a compra através deste site é bem confiável. Eu evitei a Best Buy, a bem conhecida, porque os preços na mesma configuração estavam todos acima de mil dólares. Então isso estava um pouco fora do meu orçamento. Eu optei pelo processador da Intel Core i7, já que o Ryzen 7 da AMD não tinha para laptop nos preços que eu podia pagar, ou seja, abaixo dos mil dólares. O novo notebook será utilizado também para edição de vídeos, assistir a filmes e para alguns jogos, já que possui uma placa de vídeo dedicada, sendo a GeForce MX150. Reparei que os notebooks de hoje em dia não vem com o leitor e gravador de DVD, claro. Isso também pela inovação tecnológica, já que ninguém mais usa as mídias físicas para armazenamento. Ficou ótimo porque, assim como vocês estão vendo aí embaixo, otimizou muito o espaço do laptop, deixando o computador bem mais compacto e fino. Então esses foram os acessórios que acompanha no kit, que é o cabo de alimentação, cabo de força, os manuais, os certificados de garantia. E o que eu gostei também é essa política da Cosco, que qualquer defeito, assim, dentro de um certo período, eles substituem o produto. Então, muita gente tem recomendado fazer a compra, assim, de eletrônicos, né, nessa empresa. E falaram também para evitar a compra de produtos acima de 300 dólares na Amazon, porque geralmente você tem, assim, algumas dor de cabeça, né, de produtos desquebrados. E também uma política, assim, de reembolso é bem burocrático. Então, recomendaram também a utilização do site da Cosco. Então esse é o laptop, né, que assim, é bem fino. É, ele vem já instalado com o Windows 10. E quanto eu paguei por ela? Estava em 799 dólares. Ou seja, 800 dólares, tá? E considerando as taxas e o imposto local, o total saiu por 865 dólares. E posso dizer que foi, assim, um ótimo custo-benefício, porque ele era um Intel, né, Core i7. A tela era touchscreen. Vem com 1TB de HD. E 16GB de RAM. E além de ter uma placa de vídeo, assim, dedicada, importante para quem gosta, assim, de jogar pelo computador. Eu acabei optando por um HD, pois eu prezo mais pelo espaço, né, de armazenamento. Mas futuramente, quando os preços do SSD baixam bastante, eu pretendo fazer um upgrade ou migrar para um SSD. As especificações mais detalhadas e o anúncio, também, desse produto, estará na descrição, né. Então, é um modelo HP, né, Pavilion, né. O código do modelo também eu vou estar colocando na descrição. Então, ele já vem instalado com o Windows 10. E ele já vem com essa iluminação, né, no teclado. Então, é ótimo para você utilizar em ambientes escuros. Então, dá para ver que tem um LED, assim, no fundo. E ele ilumina as teclas. E aqui tem o touchpad, com os botões, esquerda e direita. A lateral, ele vem com dois USB. E o leitor, né, de cartão de memórias. Então, o fato de não vir com aquele leitor de DVD, deixa, assim, o laptop, assim, bem fino. A parte de trás, assim, é bem bonito. Eu gostei bastante. Com esse logo da HP. A lateral, você pode ver que assim, é bem fino. E tem o, a entrada HDMI. O, a entrada de rede, cabo de rede. E o USB-C, que é o novo padrão. E lá embaixo, também tem a entrada de fone de ouvido. Aí, eu descobri que esse laptop, ele não vinha com a entrada para microfone. Então, isso vai dificultar um pouco na edição dos vídeos. Então, eu terei que comprar um microfone USB. Então, isso foi um dos poréns. Desse produto. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu gostei. Inscreva-se no canal para novos conteúdos semelhantes. E, aguardem que depois eu farei a minha avaliação um pouco mais detalhada deste produto. Então, agora vocês estão vendo o computador inicializando. O Windows 10. E é isso. Fiquem com o restinho do vídeo. E, valeu! E aí 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 E aí